Hoje vamos falar sobre democratização, tendências de democratização, depois estados de direito e governança de segurança à tarde. Espero que estejam preparados. Vamos começar a falar com a sessão 9 sobre tendências de democratização e os objetivos de aprendizagem que temos para vocês. Esperamos que este panel nos ajude a examinar progressos, desafios e oportunidades para o alcance de governança de democratização. Vamos falar sobre os desafios principais da sucessão constitucional e dos golpes militares como se relacionam as percepções de dividendos democráticos e vamos fornecer alguns materiais para que possamos explorar a relação entre a segurança e a democratização. Tenho dois distintos panelistas para nos ajudar a examinar essas questões. Primeiro temos o doutor Segal, que lidera o programa de investigação do Africa Center, que produz resumos de segurança do Centro África e documentos de investigação, relatórios especiais, spotlights. Essas séries têm como objetivo de gerar análises relevantes em termos de políticas que contribuem para enfrentar os desafios de segurança em África. Os interesses de investigação do Segal incluem a compreensão do papel de governação, o avanço de segurança e desenvolvimento e tendência de segurança em África, estabilização dos estudos dos estados frágeis, transições democráticas e reforço das instituições de responsabilidade. Antes de juntar o Centro África, foi investigador do Douglas Dillon no Council of Foreign Relations. Boas-vindas, doutor Segal. Temos também o doutor Chris Fununho. Ele é diretor regional do Central and West Africa, do Instituto Nacional Democrático aqui em Washington. Ele organizou e foi assessor de missões a Benin, Camarões, a República Central Africana, Costa do Marfim, Etiópia, Gana, Libéria, Madagascar, Mali, Nigéria e Serra Leona. Ele também desenvolveu e supervisionou programas de democratização com organizações cívicas, partidos políticos e legislaturas em uma variedade de países. Aqui na face, a Costa do Marfim, a República Democrática do Congo, Gana, Libéria, Nigéria, Ruanda, Senegal e Togo. Vocês vão ouvir, talvez, falar dos seus países nos lugares onde ele já trabalhou. Ao longo do seu trabalho, ele interage muito com ministros, chefes de governo e líderes cívicos. Ele ajudou a lançar a iniciativa de estadistas africanos, que é um programa para facilitar as transições políticas em África, encorajando os chefes de Estado a engajar-se nas questões de democratização em vários setores do desenvolvimento humano no continente. Temos excelentes palestrantes com muito conhecimento para compartilhar. Esperamos que vocês todos possam ter perguntas, bastante perguntas para eles após a discussão. Vamos começar com a apresentação do Dr. Siegel, que vai apresentar para nós o que é a democracia, porque a democracia e a democratização são importantes para definir o panorama de segurança em África. Ele vai descrever algumas ascendências positivas e negativas de democratização no continente, quais são as implicações para a segurança no continente, e vamos falar sobre o que a liderança deveria fazer no contexto do ambiente de segurança no continente. Depois, o Dr. Funilma vai acompanhar o que foi dito e falar sobre o porquê alguns países têm progredido mais que outros. Vai falar sobre o papel desempenhado pelos jovens no âmbito da governança e falar sobre o que, qual o interesse de líderes como vocês terão, e falar sobre o papel dos atores externos na promoção de democracia e como eles deveriam estar engajados. Todos vocês, com certeza, terão opiniões e comentários. Com isso, eu expliquei como trabalhará o panorama. Dr. Siegel, a palavra é sua. Muito obrigado, Kat. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, uma grande honra e privilégio estar aqui com o venerável Dr. Christopher, de quem eu aprendo muito. Kat nos pediu a falar sobre tendências democráticas em África. Eu pensava que seria bom começar com um contexto histórico no qual poderíamos refletir desde os anos 50 até o início dos anos 2000. O pensamento dominante sobre governação era que precisávamos de uma mão forte, um líder forte, que só um líder autoritário poderia juntar os recursos de um país e definir uma visão, ter uma estratégia de longo prazo para criar as infraestruturas, criar o capital humano, impulsionar a alfabetização e, assim, democratizar o país. Era esse o argumento. E é uma maneira de pensar. Ao longo de muitas décadas, tinha somente um problema com essa teoria, que não foi realizado no terreno. Tinha muitos países de baixa renda, inclusive em África, que tinham países autoritários que não desenvolveram, não desenvolveram e foram considerados não prontos para a democracia. Contornou-se um ciclo vicioso. E, além do mais, a situação em África nos disse algo diferente. Temos resultados utilizando o espectro do Freedom House, de governança, em que eles classificam os governos com base em suas liberdades civis e direitos humanos. eles colocam os países em categorias de livre, parcialmente livre, não livre. E, considerando a experiência da África desde os anos 90, verificamos que as democracias africanas têm realizado um crescimento econômico muito mais baixo do que em outros continentes. Se verificamos indicadores de crescimento, por exemplo, a mortalidade infantil das democracias estão a 40% mais baixo. A possibilidade de terminar a escola primária subiu. investimento estrangeiro subiu. Isso tudo também... Também a expectativa de vida subiu muito mais do que em comparativamente com as autocracias. Em outras dimensões também, verificamos dados positivos. Em termos de corrupção, o ranking médio nas democracias, conforme o Transparency International, e se o Transparency International, você verifica mais ou menos no meio entre os 180 países. Agora, as autocracias em África estão lá embaixo na classificação. Com respeito à segurança, as autocracias africanas estão muito mais dispostas a terem conflitos das autocracias africanas. Dez estão em situação de conflito, em comparação com as oito democracias. Nenhuma delas está em situação de conflito. E os governos militares do continente, historicamente, têm sofrido grandes problemas, muito piores do que sistemas não autoritários, em termos de desenvolvimento, e lidar com corrupção, instabilidade. No final das contas, a despeito do pensamento convencional, que tem dominado a nossa abordagem, essas questões, ao longo das décadas, as democracias em África têm tido um melhor desempenho. e a democracia se enraizou realmente em África após o final da Guerra Fria, no início da década dos 90. Verificamos dois países e qualificaram-se como democracias acima de 40 que foram autocracias. E, ao longo das próximas décadas, gradualmente, essas se transformaram, criaram-se mais democracias, mais oito a dez países se transformaram em democracias, enquanto o número de autocracias diminuiu drasticamente, criaram-se mais situações de liberdade cívica, liberdade de expressão. Na última década, temos verificado dez a quatorze países africanos com governos autoritários. A grande maioria estava mais ou menos no meio dessa classificação, nessa categoria entre livres e autoritários. em 2019, a maioria dos países, os governos estavam com, assim, tendência democrática. Muito progresso, então, foi realizado. Esse progresso, no sentido de governança, foi acompanhado por outros atributos positivos ao longo desse período de 25 anos, em que constatamos o processo de democratização no continente. O país teve um crescimento positivo econômico, ano após ano, um crescimento de 4% no seu PIB. Isso foi notável, porque seguiu as décadas, das décadas perdidas, da década dos 80 e 90. Também verificamos, decréscimos em crises financeiras durante esse período, uma queda no número de golpes entre, em comparação com os anos 60 até 90. Também uma queda no número de conflitos. no início da década dos 90, tinham 12 países em situação de conflito, isso caiu para sete na década de 2010. Então, houve essa tendência para democratização e, porém, anos recentes, tem havido um retrocesso significativo no continente. estamos a verificar ecos desses antigos argumentos que a democracia tem falido, que a democracia que a África não tem, e no continente precisa-se escolher entre democracia e a segurança. Em África, esses argumentos muitas vezes são promovidos por aqueles que tomam o poder e estão a espalhar desinformação para servir os seus próprios interesses, mas, mesmo assim, estão aí esses argumentos. Verificamos, desde 2020, tem havido seis golpes no continente. Desde 2015, 13 líderes que evadiram os limites de mandato, isso atribuído ao fato de que esses países que não respeitaram os limites de mandato, eles estão no poder na média de 18 anos, e isso comparado com aqueles que respeitaram os limites de mandato, esses estão na média no poder de quatro anos. Então, são caminhos divergentes que verificamos. Como resultado desse processo, estamos a ver que muitos países estão a reverter no sentido de uma inclinação democrática. Agora, temos 31 países africanos que têm uma tendência autocrática, mas a justificativa para o autoritarismo no continente são vazios. Por exemplo, ouvimos os Uta e o Mali que precisaram controlar o país por causa da ameaça de segurança que estavam enfrentados os jihadistas. Contudo, todos, em toda parte, desde assumirem o poder, a ameaça jihadista tem piorado desde que eles assumiram o poder. e acreditam que esse problema irá aumentar por 70%, há muito mais violência contra os civis no Mali. No primeiro trimestre de 2022, houve muito mais ataques contra os civis do que em todo 2021. De maneira similar, aqueles líderes que ultrapassam dois mandatos são associados com maior nível de corrupção, opressão e instabilidade governamental. A tentativa de evitar o Estado de direito não ocorre de maneira isolada, faz parte de um padrão de evadir o Estado de direito. De despeitar o Estado de direito, verificamos altos níveis de conflito nesses países. Aqueles líderes que despeitaram o limite de mandato, muitos deles governam países em situações de conflito. E relacionados a essas mudanças, dessas mudanças de tendência, temos 16 países em África que estão em situação de conflito. Desses 16, 75% têm governos com a tendência autoritária. A África hoje está numa situação em que pode de um caminho ou outro. Eles têm uma história de governos militares e sabemos qual o resultado desse modelo. Aqueles que leitam uma volta aos governos autoritários estão a querer uma volta àquele passado negativo. isso não é uma maneira viável para frente. Temos que falar de que futuro os africanos querem para si no futuro. A pergunta não é se a democracia ou a autocracia é superior, a pergunta é como a gente faz as democracias mais eficientes, efetivas na África. e os cidadãos africanos também falam para o Afrobarometer que 75% deles preferem a democracia, a forma de governo preferida deles. Os cidadãos querem que as democracias funcionem melhor. Então, nossa tarefa é realmente de aprender da experiência africana com a democratização até agora. Então, gostaria de sublinhar as lições mais importantes que podemos tirar da experiência. E a primeira é que as democracias, na democracia se trata de mais eleições, se trata de uma maneira de governar todos os dias entre as eleições, se trata de respeitar as liberdades civis e respeitar o Estado de Direito. E uma sobre super influência nas eleições tem facilitado que alguns líderes, já só com as eleições, decidam que tenha uma democracia, mas tem que ser responsável todos os dias depois de entrar no poder. Dois, na democracia se trata de compartilhar o poder. Então, os pesos, os contrapesos e o abuso, para checar os abusos de poder. A gente viu como no desenvolvimento institucional dos pesos e contrapesos na África, essas instituições são as que protegem contra os abusos, instituições que 30 países ou mais que estão lá no meio, como mencionei, não fizeram o suficiente para tentar construir a democracia. Então, do que estou falando? Estou falando das instituições com uma legislatura mais forte, que podem supervisar o poder executivo. judiciário independente, da difusão de poder para níveis sub-governais de governo. Estamos falando de um serviço civil apolítico e também de um painel central que pode gerir a economia. Isso também aplica a um regime militar que não se deixa entrenar na governança do país e não segue um líder ou outro. Se trata de fazer espaço para uma prensa livre à sociedade civil, para eleições centrais livres. Se trata de um setor privado independente, para que as pessoas que entram em negócios podam adquirir propriedade sem ter ligado com o governo. A terceira lição mais importante que eu diria é reconhecer que as democracias têm construído um mecanismo de autocorreção. E por que as democracias têm a prensa livre, liberdade de expressão, quando alguma coisa está errada numa democracia, se escuta, se ouve nas notícias. As pessoas falam disso. Isso favorece a mudança, que põe pressão nos líderes políticos para corrigir as coisas que estão atraindo atenção. É um sistema de alerta da democracia para evitar as crises, para se autocorrigir constantemente. Então, acho que o desafio para os africanos é como desenvolvemos essas ferramentas de autocorreção, como funcionem, funcionem. Então, por exemplo, se tem um problema de corrupção, a solução não é ter um golpe, a solução é tratar da corrupção, empoderar generais que podem entrar e investigar. Na África do Sul, quando teve o problema de captura do Estado, foram os escritores de proteção do Estado que fizeram um trabalho incrível de investigação para remediá-lo. Se tem líderes que ficam no poder além do seu tempo, então, é o poder judiciário que tem que manter o Estado de Direito, que chama a vigência do Estado de Direito. E a gente viu isso no Malawi, quando os líderes tentaram ficar além do seu tempo ou manipular os resultados das eleições, mas a Corte Suprema conseguiu manter a Constituição, se tem problema de segurança. Então, isso é onde o país tem que se mobilizar uma estratégia nacional e assegurar-se que o setor da segurança dos países alinham seus esforços nas ameaças que tem no terreno. Talvez pode necessitar mais tarefas no terreno e mudança de como estão as coisas, instituir um mecanismo de autocorreção para assegurar que as democracias são protegidas. Então, seguramente todas as democracias têm problemas, mas o que a democracia também oferece é uma maneira de resolucionar os problemas, só tem que usá-los. Então, para concluir, eu gostaria de deixar essa imagem para vocês, se podemos colocar aqui um slide, de um barco, um ferry e um barco, uma lancha e se tínhamos uma, se pudermos escolher para cruzar o rio, a maioria de nós gostaria de ir com a lancha. É rápido, moderno, lindo, deportivo, parece que seria muito divertido, né? Mas o problema é que essa lancha é só para algumas pessoas atravessarem o rio. a gente não vê, todo mundo fica na margem do rio. Encontraste o ferry? Não é assim luxuoso, está cheio de gente, as pessoas seguramente tiveram que esperar para subir, para entrar, dar espaço uns aos outros, está quente, tem sol, mas mais pessoas podem cruzar o rio, e no fim das contas, é disso que se trata na boa governança. Então, muito obrigada, e estou muito animada de ouvir a nossa conversa depois. Muito obrigada, Dr. Segal. Tem uma variedade de pontos importantes aqui, mas não vou falar de eles todos. Acho que os melhores são a democracia, se trata de um sistema de alerta importante a todos os níveis, e depois a imagem do ferry e da lancha. Dr. Umunia, vamos ouvi-lo agora. Bem, muito obrigado, Dr. Akat, para essa apresentação muito amável. Hoje é um prazer estar aqui e ver uma sala cheia de irmãos do continente africano que estão pensando no futuro. do nosso continente e como a gente deveria atravessar o rio. Eu prefiro o ferry. Eu prefiro a balsa. Eu também quero agradecer ao meu amigo Dr. Siegel para a sua apresentação. Muito interessante. Ele falou de tudo de uma maneira muito brilhante, de como o continente foi e até onde chegou e quais são os nossos desafios e, mais importantemente, ao fim, quais são as soluções. Na realidade, eu estava tomando notas quando ele estava falando, porque eu acho que ele deu uma receita para como resolver todos os problemas enfrentados pelo nosso continente hoje em dia. também quero reconhecer a CSS, porque quando entrei nessa sala e olhei rapidamente as caras, eu reconheci muitas das minhas irmãs que estão participando nesse programa. Ouvi as vozes e escutei a diversidade que temos no continente. me dizem que 30 a 40 por cento dos participantes aqui são mulheres e isso é realmente um grande orgulho. Quero agradecer a CSS por sua liderança em muitos problemas, mas também nesse problema particular da governança das mulheres na governança, que seja na política, na segurança, porque nós como continente temos 51% da nossa população são mulheres, então não vamos ganhar as batalhas de segurança dos governos, as políticas com uma mão atrás das costas. Então, estou muito agradecido que temos tantas mulheres presentes aqui, tomando a liderança nos seus países respectivos e a maneira que vocês geram seus serviços, que vocês também internalizam e deixam a opressão desconstruem a opressão internalizada. De muitas maneiras, como ouviram na apresentação do Dr. Siegel, a conversa acerca da democracia na África hoje é fácil de ter essa conversa, em comparação com onde a gente estava 30 anos atrás ou 20 anos atrás quando a gente estudava esses problemas, que a situação evoluiu. O continente ainda tem seus desafios, mas também temos histórias de sucesso. Então, quando me pedem falar da democratização na África, vou falar de um exemplo que funcionou. Não tenho que olhar fora do continente para identificar serviços de segurança que são profissionais, que respeitam o Estado de Direito, que tratam da segurança de todos os cidadãos. Tem exemplos fáceis de se encontrar no continente. Vou citar exemplos de países que estão gerindo seus recursos de uma maneira muito eficiente para o benefício da população global do país, em lugar de usar os recursos para os poucos líderes. então, esses sucessos fazem essa conversa mais fácil, que no final dos anos 80, quando a gente tinha quatro de cinquenta países no continente que aceitavam o conceito de multimartismo, que as pessoas podem se juntar e fazer um partido e contribuir ao desenvolvimento do seu país. Os outros cinquenta países ou eram regimes militares ou de Estados de um partido. Então, temos o Botswana, Maurício, Senegal e Gâmbia. Esses eram os que tínhamos na época. Hoje em dia, tanto progresso, ainda há muito trabalho para se fazer, mas um progresso enorme teve lugar. Agora, a doutora me pediu me concentrar em três problemas. O primeiro é falar da questão de porquê alguns países africanos estão indo melhor que outros. Porquê alguns países seguem, continuam tendo dificuldades e caindo quando outros países estão conseguindo reforçar seu processo democrata. Essa pergunta, essa questão, me lançou a pensar numa comparação econômica que a gente pode fazer com a África do Sul, que veio de um passado muito difícil com o regime de Apartheid, que, numa época, tinha a capacidade de produzir armas nucleares que representavam líderes que só representavam o regime branco e só em muitos outros países nessa subregião, mas passou por uma transição quando todo mundo adotou a ideia de uma África do Sul democrática, onde o poder militar concordou para deixar alguns dos seus privilégios para melhorar o país, onde um líder que passou 27 anos, os mais ativos anos da vida dele, na prisão, injustamente, saiu e conseguiu perdoar e aceitar ser o presidente de todos os sudafricanos. Então, para mim, isso é um exemplo remarcável. E, em contraste, temos o país vizinho de Zimbábue, que, em alguma hora, foi considerado o país de mais recursos da África austral, pela produtividade agricultura, com um capital humano enorme, e a gente pode ver nos 5 mil cidadãos que trabalham na África do Sul, trabalhadores inteligentes, mas com uma liderança pobre, que começou bem, mas, no fim, pela tendência de perpetuar, de querer ficar no poder, trabalhou tanto para encolher o espaço político, até excluir grandes partes da sua população, para instaurar um regime autocrático de partido único, que o Zimbábue perdeu sua oportunidade de crescer como país. Eu acho, eu penso no Moçambique, voltando aos anos 90, quando o Moçambique teve seu conflito entre o movimento rebelde Renamo, que atacaram o governo Frelimo, e como o Moçambique conseguiu passar por um processo de paz em 1992, que levou a uma resolução pacífica desse conflito. e, no fim, tiveram uma série de eleições que ajudaram o Renamo a se transformar no movimento rebelde a um partido político e ganhar alguns assentos e entrar no governo do país. e, neste mesmo período de tempo, Angola, outra colônia portuguesa que passou por uma guerra civil, experimentou eleições ruins em 1992 e voltou aos conflitos armados por mais de 25, 30 anos. Olhem esses dois países e vejam o que o Moçambique ganhou nos últimos 30 anos e quanto caminho, quanto terreno Angola perdeu, apesar do fato que Angola é um país abençoado, a metade do país sentado no óleo e a outra metade em diamantes. Eu estou pensando no Cabo Verde, um país pequeno, uma ilha na costa oeste da África que, em muitos estudos no que se trata da liberdade, governança democrática, transparência, atenação de poder político, o Cabo Verde tem umas notas melhores que muitos países do Ocidente. E também teve algum debate sobre se o Cabo Verde deveria ser classificado como um país em desenvolvimento. Teve uma época no Cabo Verde, acho que foi em 2002, quando as eleições presidenciais foram determinadas por 20 votos, porque os cidadãos do Cabo Verde participaram nas eleições do país, nas eleições presidenciais, então, quando acabou a votação, tem que esperar que todos os votos venham dos cabos verdianos da diáspora. Então, quando contaram no começo no país, um candidato estava na frente, mas quando contaram os cidadãos na diáspora, o cidadão que estava atrás tomou a liberança, mas a diferença foi de 20 e 30 votos. Só o candidato que se encontrou com 20 votos por baixo, era um incumbente aceitou o resultado, já ligou para o seu oponente e o país teve uma sucessão, uma alternação de poder político bem-sucedida. O Cabo Verde, apesar do fato que é uma ilha pequena, não tem muitos recursos minerais, está indo muito bem. E, em contraste, podem olhar a Guiné-Bissau, que também passou por uma luta similar para a independência, mas ficou agarrada em conflitos internos intermináveis. Quando o Dr. Sigel falava dos golpes militares, eu lembrei daquele recém, que é outra tentativa de golpe na Guiné-Bissau, um país que tem conhecido muita estabilidade, e, por causa disso, o contraste entre o Cabo Verde e a Guiné-Bissau é imenso. Poderia continuar a falar da lista da diferença entre Benin e Togo, a diferença entre Gana e Serra Leone. lembra alguma vez nos anos 90, quando a Serra Leone estava passando desafios com a Guerra Civil e, graças a Deus, o país saiu disso. Mas teve uma época na qual a Serra Leone tinha diamantes. Teve uma história no New York Times que chegou na primeira página onde o menino do Serra Leone escapou da Guerra Civil para o campo e saiu buscando comida e procurando comida, encontrou diamantes que se estimou a um preço acho que 500 mil dólares, uma coisa imensa. Então, claro que o Estado publicou isso e até chegou no New York Times, mas encontraste um país como Boswana, vejo o que Boswana fez com os diamantes, o Boswana começou onde estava o Serra Leone em termos de capacidade, mas enquanto o Serra Leone na época nos 80 foi para uma Guerra Civil e perdeu a oportunidade de desenvolver essa indústria, o Boswana não pôde industrializar o processo de corte de diamante para o benefício da população e do país. A transparência em que o governo bolsana gere seus recursos contribuiu enormemente à estabilidade que o país tem, o desenvolvimento do país e o nível de emprego que foram criados para jovens. portanto, em muitos dos nossos países hoje verificamos uma inquietação entre aqueles que têm algo e aqueles que não têm, aqueles que são pobres. É uma inquietação entre aqueles que têm acesso ao poder e aqueles que desejam acesso às oportunidades. o senhor falou sobre o estudo de Afrobarômetro, que é uma organização, uma entidade africana que captura as opiniões que demonstram que a maioria dos africanos querem uma sociedade democrática. Ao mesmo tempo, estão muito críticos da maneira pela qual seus governos atuam. O que torna o que explica o sucesso de muitos países africanos é, ao meu ver, uma boa liderança e o desejo político para servir ao povo. Os líderes que têm incorporado esses dois elementos têm feito um bom trabalho para o seu povo e para o seu país. E, nessa mistura, o setor de segurança desempenha um papel importante e crucial. muitas vezes, eu tenho dito que nenhuma transição tem sido bem sucedida num país africano sem as forças militares tendo desempenhado um papel construtivo. Isso não quer dizer que as forças armadas se envolvem no processo político. Um papel construtivo quer dizer que as forças armadas seguem as regras constitucionais e apresentam um exemplo que os demais podem emular. Por exemplo, em Malawi, o exemplo das forças armadas no Malawi. Alguns podem lembrar que na década dos 80 e 90 Malawi era um dos países que tinha um presidente vitalício. Isso fazia parte do presidente Kamuzubanda, que era um presidente vitalício. Isso era incorporado na Constituição, mas à medida que os cidadãos pleiteavam mais liberdade, tiveram um referendo para mudar o sistema e foi isso mesmo que aconteceu. Tinha uma milícia chamada Yom Paliense que foi utilizada para intimidar a oposição e a sociedade civil e foi o exército do Malawi que acabou com essa intimidação e que desmobilizou esse grupo que serviu como uma milícia para inibir a participação popular. Isso em si empoderou os maluianos para que eles pudessem ir às ruas e manifestar-se e isso é responsável pela transição para a paz em Malawi em 1994. de novo em 2012 quando infelizmente o presidente do país faleceu repentinamente o presidente Bingo Boturaca A Constituição proveu que o presidente tomasse posse e claro os políticos sendo que são em muitos países houve muitos processos para garantir que o presidente não tomasse o vice-presidente não tomasse posse mas foram as forças armadas que mandaram os primeiros sinais a estipular que a constituição deveria ser respeitada e já que a mensagem foi clara entendido por todos todos os intervenientes todos os atores o vice-presidente tomou posse muito e o presidente o país manteve-se em paz Malawi hoje é considerado como um dos países que continua a progredir no contexto de governação e democracia são exemplos positivos que eu comparto com vocês e muitos aqui nessa sala terão seus próprios exemplos para demonstrar que o setor de segurança representa um pilar crucial na transformação que muitos dos nossos países têm passado um pilar que nos ajuda a consolidar a governação democrática temos que contrastar isso com as tendências negativas das quais discutimos ao longo da semana que o Joe mencionou a conduta não profissional que em muitos casos é complícito com os regimes autocráticos ao ajudar a diminuir o espaço político mesmo pior fazer com que as forças armadas interfiram com o processo político através de golpes como em Guiné burquino faço e Mali queria falar também sobre a juventude que era minha segunda tarefa como sabemos ou deveríamos saber 70% da população africana é constituído por pessoas com menos de 30 anos é o continente mais jovem do mundo a idade média em muitos países africanos é 18 19 anos de idade portanto deveremos de maneira coletiva servir essa população não só por agora mas porque será essa África do futuro essa geração tem a característica específica de ter nascido na época em que o continente estava a passar pelas transições que temos descrito essa geração não tem familiaridade desconhecem muitas as práticas autocráticas do passado essa geração também se vê como composto de cidadãos do mundo cidadãos globais e através de tecnologia posso lhes garantir que essa geração passa mais tempo comunicando com pessoas que pensam como eles fora das suas fronteiras nacionais do que comunicam com os políticos das suas capitais e como vocês sendo pessoas em carros de decisão tem de estar conscientes desses dos motivos e dos desejos desses jovens a política da África do Sul por exemplo o partido da ANC está tendo muita dificuldade estão a perder terreno em quase todas as eleições mas eu não estou a julgar isso do meu ponto de vista mas é porque a geração mais jovem da África do Sul não fazem mais decisão baseado na luta anti-apartheid porque não fizeram parte disso não eram adultos na época eles estão a decidir hoje com base na legitimidade do governo e o desempenho do governo e é assim que essa juventude mais jovem faz as suas decisões com base na eficácia e eficiência dos serviços públicos e a sua percepção quanto ao seu bem-estar como garantia pelo governo atual o desempenho importa portanto porque o desempenho é o que garante a legitimidade do governo há havido algum debate sobre os golpes que mencionamos as forças armadas vão atrás de regimes que já perderam a sua legitimidade muito dessa legitimidade é perdida através do desempenho pobre muitas vezes os líderes que tomam posse esquecem que estão a ser julgados por seus cidadãos diariamente e assim e os jovens veem a sua relação com o Estado no país enorme da Nigéria não se pode falar da África sem considerar a Nigéria sabemos o quão difícil é manter esse equilíbrio de 200 milhões de cidadãos com afiliações muito diversificadas religiosas com identidades étnicas diversas e históricas cada entidade aderindo fortemente a sua identidade e o fato de que as constituições de 98 e 99 tentou traçar essa linha muito delicada mantendo o seu caráter federal delicado essas reformas constitucionais portanto a Nigéria foram muito difíceis já que quem elaborou a constituição queria garantir que ninguém pudesse destruí-lo mas desde 2016 e 2018 no espaço de dois anos algo incrível aconteceu os jovens da Nigéria resolveram que iam mobilizar mobilizar-se para que o país emendasse sua constituição para reduzir a idade de acesso a cargos políticos no país lançaram uma campanha chamada não muito jovem para concorrer a cargos políticos o objetivo da campanha era fazer com que o requerimento de faixa etária para se candidatar a cargos políticos fossem acessíveis para jovens ninguém os levou a sério quando começaram em 2016 mas no espaço de dois anos eles mobilizaram através do país tinham representação em todos os 36 estados em 74 áreas locais começaram a fazer lobby dos membros do parlamento na câmara no senado a emitir petições para conscientizar o povo e até 2018 já tinham governado fizeram porque ambas as casas do congresso do parlamento fizeram porque eles adotassem o projeto de lei que o presidente assinou ou promulgar-se em lei tornou-se uma emenda à constituição em 98 e 99 e agora a idade para deputados do parlamento reduziu-se de para 25 anos e para senadores até 30 anos e presidente para 40 abaixou para 40 anos um brilhante um jovem de 30 anos pode ter inspiração com 30 anos para ser presidente nós verificamos que devido a essa nova legislação durante as eleições de 2019 a participação de jovens nigerianos no processo político aumentou o maior número deles foram eleitos para cargos distritais e nacionais e hoje à medida que o mundo tem abarcado o debate intergeneracional de como integrar os jovens no processo político a nigéria tem se tornado uma referência nesse processo é nosso interesse coletivo que esses jovens possam canalizar os seus talentos no processo político como nós como especialistas da área de segurança e decisores da área se sabemos que se esses jovens não possam canalizar as suas energias nesse sentido vão se tornar cada vez mais vulneráveis as tendências das quais falamos a violência por exemplo no Sahel tornaram vulneráveis a crimes que tornam a segurança inviável em seus países para resumir eu quero dizer que com respeito aos atores externos primeiro ninguém quer aceitar aos africanos como construir as suas relações internacionais nós nos vemos consideramos parte do mundo do sistema internacional o desafio que nós verificamos é a narrativa que muitos atores tentam impor que prejudicaria os interesses dos povos africanos que temos superpotências que vêm ao continente que estão a empregar a narrativa que tem falhado as nossas populações ao longo das décadas verificamos as mesmas táticas que elas criticavam antes quando reclamávamos sobre colonialismo quando queixávamos sobre o colonialismo sendo a Arábia Saudita muito ativa no Sudão de uma maneira negativa e tentando colocar as forças armadas sudaneses contra o país ou os chineses explorar os minérios da mesma maneira que criticávamos as potências coloniais contra nós sem criar os chineses sem criar empregos para a população local os russos que dizem que estão a não servir enquanto ao mesmo tempo não estão a implementar projetos de desenvolvimento que estão a melhorar as vidas das pessoas no continente estamos nesse caso nos perguntar se isso está a ser feito pelo benefício do continente a minha esperança é que a medida que a África esteja atuar na arena e no panorama internacional que possamos alavancar esses processos de maneira que beneficia aos nossos povos muito obrigado pela vossa atenção muito obrigado doutor sumônio e doutor sigam por umas apresentações muito complementárias daqui a pouquinho vamos passar a perguntas e respostas só tenho que levantar a mão mas para resumir as lições chaves que foram apresentadas na democracia mais do que eleições como se governa do dia a dia contra pesos e faz parte de construir instituições fortes que ajudam a manter a democracia e a ideia da democracia de ter um sistema de alerta e também mostrando a importância de uma legislatura e judiciário fortes em termos da Barça e da Lancha o importante é interessante que quando o doutor Munha mencionou o afrobarómetro que se trata nas pesquisas feitas por uns africanos que entranhados em fazer essas pesquisas em 30 e 40 países africanos têm 20 ou 30 séries desses estudos e passam de casa em casa para ter uma amostra representativa dos países quais são as pessoas no continente então como ambos os palestrantes falaram tem uma imensa majoridade dos africanos pensam que a democracia é a melhor forma de governo e rejeitam as outras formas de governo de um partido único militar e em termos da Barça ter um resultado que o afrobarômetro mostrou que além de preferir a democracia maior parte dos africanos que responderam preferem um jeito de governar mais devagar em vez de uma resposta muito acelerada que não é a resposta certa em termos de como querem a governança isso me lembrou do modelo dessa comparação entre a balsa e o barco rápido e isso obrigado do doctor apreciamos que os democráticos podem mostrar o exemplo da regra constitucional para que os mecanismos democráticos possam funcionar o o que o o o o o o o o E aí